Olá, meus amigos, estamos de volta com a leitura do livro Evolução em Dois Mundos, um livro, uma psicografia de Chico Xavier, Valdo Vieira e um livro escrito pelo espírito de André Luiz. Estamos no capítulo 17, no qual ele fala sobre mediunidade e corpo espiritual. E aí ele explica sobre a aura humana, como é que funciona. Considerando-se toda célula em ação, por unidade viva, qual motor microscópico em conexão com a usina mental, é claramente compreensível que todas as agregações celulares emitam radiações e que essas radiações se articulem através de sinergias funcionais a se constituírem de recursos que podemos nomear por tecidos de força em torno dos corpos que as exteriorizam. Todos os seres vivos, por isso, dos mais rudimentares aos mais complexos, se revestem de um halo energético que lhes corresponde à natureza. No homem, contudo, semelhante projeção surge profundamente enriquecida e modificada pelos fatores do pensamento contínuo, que, em se ajustando às emanações do campo celular, lhe modelam em derredor da personalidade o conhecido corpo vital ou duplo etéreo de algumas escolas espiritualistas, duplicata mais ou menos radiante da criatura. Nas reentrâncias e ligações sutis dessa túnica eletromagnética de que o homem se entraja, circula o pensamento, colorindo-a com as vibrações e imagens de que se constitui, aí exibindo em primeira mão as solicitações e os quadros que improvisa, antes de irradiá-los no rumo dos objetos e das metas que demanda. Aí temos nessa conjugação de forças físico-químicas e mentais, a aura humana peculiar a cada indivíduo, interpenetrando, ao mesmo tempo que parece emergir dele, a maneira de campo ovoide, não obstante, a feição irregular em que se configura, valendo por espelho sensível em que todos os estados da alma se estampam com sinais característicos e em que todas as ideias se evidenciam, plasmando telas vivas quando perduram em vigor e semelhança, como no cinematógrafo comum. Fotosfera psíquica, entretecida em elementos dinâmicos, atende a cromática variada, segundo a onda mental que emitimos, retratando-nos todos os pensamentos em cores e imagens que nos respondem aos objetivos e escolhas enobrecedores ou deprimentes. Bom, gente, a gente fica por aqui por hoje. No próximo episódio, vamos falar sobre mediunidade inicial. Pois é, espero que vocês estejam gostando dessa leitura, tanto quanto eu. Deixo para vocês um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.